Nada melhor que começar um dia na paneteria Sol Nascente. Gente, eu tô passada com a variedade. O que é essa seleção de cafés especiais, Fernando? Tudo bem? Você não conhecia, né? Vou apresentar pra você e pro pessoal todo aí. Nosso cardápio, né, que é bem variado. Vou voltar a dizer que temos desde o pãozinho com manteiga até o... Queijolino, o famoso queijolino. Hoje você vai prová-lo, né? Com certeza. Queijolino e as variedades dele. Os nossos cafés aí especiais, os cappuccinos. Então é uma variedade bem bacana. É isso que a gente quer voltar a dizer. Gente, tem Nutella, ovo maltine. Tem uma novidade também que vocês acabaram de lançar? Esse aqui, ó. Ovo maltine, sensação, né? Ovo maltine, chocolate quente, chantilly, morango. Gente, isso é um crime, Henrique. Não precisa dizer mais nada. Realmente muito bom. Agora o Henrique vai contar pra gente que tem também a opção de café coffee break personalizado pra empresas, não é mesmo? Como é que funciona isso? Funciona assim. A pessoa liga pra nós, manda um e-mail, né? A quantidade de pessoas que ela precisa do café pra gente fazer o cardápio pra ela. E passando o orçamento. Personaliza, né? Personaliza o orçamento pela quantidade de pessoas que ela tem, né? Que bacana. Ela tem todas as opções aqui, mas o cardápio também à vontade. Isso, isso a gente tem desde a baguete, dos bolos comuns, os bolos vulcão aí que a gente tá, também tá com uma demanda bacana. Pão de queijo, a linha de variedade pão de queijo recheado. Então tem uma... Baguetes, né? Isso. Tem uma porção de coisas. Uma diversidade de baguetes também. Incrível, incrível. Pessoal, e vale lembrar que aqui o café da manhã é à la carte, de domingo a domingo. E eles trabalham também com o restaurante, almoço, self-service, é isso mesmo? De segunda a sexta, das 11h às 14h30 e de sábado e domingo, das 11h às 15h. Vale lembrar também, pessoal, que o café da tarde aqui também é muito requisitado, não é mesmo? Exatamente. Isso é o que a gente fala. O nosso cardápio, ele vale da hora que abre, às 5h45, até a hora que fecha as portas, aí às 10h30. Bom, gente, vocês estão vendo, a gente não precisa nem falar muito, né? Só as imagens falam por si aqui, é uma variedade imensa, eu estou passada. Estamos onde? Aqui, Avenida Rio das Pedras, número 2644. E o telefone? O telefone é 3377-2100 e 3377-4100. Bom, vem começar bem e terminar seu dia aqui também, na Penateria Sol Nascente. Legal, valeu.